Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal TV Notícias, e nesse vídeo trago uma triste notícia sobre a consagrada atriz Fernanda Montenegro, que aos 91 anos, triste notícia de luto, pega a todos de surpresa. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza, que deixe o like no vídeo para ajudar no nosso trabalho, e se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora, editor, puxa a vinheta. Agora, vamos lá pessoal, mas antes, uma perguntinha. Você gosta da atriz Fernanda Montenegro? Sim ou não? De 0 a 10. Que nota você dá para ela? Já comente aí embaixo com sua opinião, tá bom? Pois ela é sempre muito bem-vinda em nosso canal. A atriz Fernanda Montenegro é sem dúvida um dos grandes nomes da televisão brasileira. Com mais de 75 anos de carreira, ela é a única atriz brasileira a ser indicada ao Oscar como melhor atriz do mundo. Já na manhã desta sexta-feira, dia 3 de setembro, a atriz usou suas redes sociais e contou sobre uma triste perda na sua família e revelou estar de luto. Fernanda Montenegro é prima do ator Sérgio Mambert, que morreu nesta sexta-feira por falência múltipla dos órgãos. O ator estava internado há dias em São Paulo, após uma grave infecção no pulmão. E infelizmente, nessa madrugada, essa triste notícia pegou a todos de surpresa. Inclusive, a atriz Fernanda Montenegro que lamentou demais o ocorrido com seu primo. Através de seu Instagram, a atriz veterana publicou uma foto ao lado de Sérgio, dando um beijo carinhoso em sua cabeça e em uma forma de homenagem, ela escolheu a seguinte legenda. Mambert querido, saudades, grande abraço da sua prima que te ama, disse a atriz pessoal. E não demorou muito para que a publicação tivesse milhares de curtidas e comentários. E nisso, muitos fãs deixando mensagens positivas e carinhosa para a atriz. Abre aspas. Querida Fernanda, os mais sinceros sentimentos de toda sua legião de fãs. Sérgio é um dos maiores nomes da nossa arte e sempre será lembrado. Disse um fã em um comentário pessoal. Bom, muito triste essa notícia, né? Mas, e aí? O que você achou da homenagem feita pela Fernanda Montenegro para o seu primo Sérgio Mamberti? Você achou legal? Sim ou não? Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião, tá bom? Não se esqueça de deixar o like no vídeo para nos ajudar. E se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Nós vamos ficando por aqui. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!